Agora vamos chamar a Nayara que vai vir para falar do projeto de arrecadação de tampinhas para compra de cadeiras de rodas. Nayara, agora sim, conta pra gente. Agora sim, né, Manu? Pois é, um projeto super bacana que vai ajudar tanto quem nasceu com deficiência, quanto quem sofreu algum acidente, por exemplo, de trânsito e teve alguma amputação ou algum problema de mobilidade, né? Acabou resultando no problema de mobilidade. Essa ação, esse projeto, na verdade, uma iniciativa de entidades civis ali de Aparecida de Goiânia, junto com a Prefeitura de Aparecida de Goiânia. A gente tem um pouquinho da fala do Marinho Rezende, que é presidente do Rotary de Aparecida, explicando como que vai funcionar o projeto das tampinhas que serão arrecadadas para venda e depois a compra aí de cadeiras de rodas, prótese, enfim, outros bengalas, outros produtos que ajudem essas pessoas com mobilidade reduzida. Vamos conferir o que ele fala. Muitas vezes com dificuldade de conseguir cadeia de roda devido à procura, que é muita. E tem fatos, assim, impressionantes, extraordinários, que a gente vai atender, como eu atendi o mês passado uma senhora de 92 anos, que tinha oito meses que estava na cama e tinha uma vontade imensa de sentir ao menos cinco, dez minutos de sol. E eu levei a cadeia de roda para ela e os familiares puseram na cadeia de roda, ela saiu, chorou. Então, são coisas assim que não têm preço. Pois é, e essas entidades reforçam, Manu, que a participação dos empresários, dos comerciantes, da comunidade como um todo é muito importante para o projeto dar certo. Por isso que vão ser colocados pontos de coletas para essas tampinhas em comércios ali, já parecia de Goiânia. Então, quando você tomar algum refrigerante, um suco, enfim, tiver a tampinha água, já põe lá, você vê um ponto dessa coleta. Essas tampinhas vão ser vendidas para poder comprar essas próteses, cadeiras de rodas, muletas, cadeira de banho, bengalas, andadores e outros equipamentos que serão doados aí ou emprestados para essas pessoas, né? Como a gente viu o caso dessa senhora de 92 anos, não saía da cama porque não tinha cadeira de rodas. Às vezes, para a gente que não precisa, Manu, a gente pode achar que é pouco, né? Muita gente pode achar, ah, mas será necessário? É muito necessário, porque essas pessoas tenham qualidade de vida, que elas tenham uma nova chance aí de viver, né? Novamente, de poder fazer uma atividade física, principalmente, sair, enfim, respirar ar livre. Manu, muito bacana esse projeto, né, Ar? Achei fantástica essa ideia, viu? Obrigada pelas informações ao vivo para a gente aqui no Goiás No Ar.